Uma joalheria foi roubada em Bragança Paulista na noite de segunda-feira. As câmeras de segurança do local captaram a atuação dos criminosos. De acordo com a polícia civil, os criminosos conseguiram levar uma grande quantidade de joias. A joalheria se localiza dentro de um shopping que no momento do crime estava com grande movimento. Isso não desencorajou os três indivíduos que levaram cerca de 10 minutos para roubar as joias. Durante a fuga, o trio chegou a apontar a arma para algumas pessoas. A polícia civil que investiga o caso trabalha na hipótese de mais pessoas envolvidas no roubo, já que eles se evadiram do local muito rápido e também que o grupo planejou o crime há algum tempo. Até o momento, ninguém foi preso.